Disse alguém que abriu meu coração Vivo assim, vivo sem ter um pé no carinho A implorar, alguém que não me quis A implorar, alguém que abriu meu coração A imploração A imploração A imploração 1987, ou antes de Cristo, então eu posso dizer que isso é muito tempo atrás. Nós vimos muitas coisas interessantes, então nós começamos para o início. Primeiro vamos fazer um boonto, onde nós fazemos bastante tempo, porque foi um dia de dia de novo dia. Nós lamos apenas com a reisleide, com a reisleide, com a reisleide, com a reisleide. É isso aí, agora vamos começar a finalizar as notificações para que o botão vai começar. Amém. MUZIEK Saracusa is een ontzettend levendige stad en dat kan je ook al zien, want Dweni had moeite om over te steken. En het is echt een gezellige stad, beheersdruk, gezellig om daar toch te vertoeven. MUZIEK Je kan wel spreken over een moderne stad, behoorlijk openbaar vervoer. MUZIEK We zijn weer keurig opgevangen door een andere reisgids. En we zitten nu te kijken naar de restanten van de kathedraal Maria del Pilore uit de 7e eeuw. En de Romeinen hebben hier dus veel gebouwd, er is ook veel verloren gegaan. Maar de restanten worden dus met veel zorg, wordt dat dus onderhouden. En natuurlijk, omdat het zo ontzettend lang geleden is, is het toch best wel interessant om daar eens kennis van mee te maken. MUZIEK Natuurlijk, Saracous heeft natuurlijk ontzettend veel leuke, kleine, nauwe straatjes. En het is best leuk om daar eens kennis mee te maken. Het is best wel romantisch om daar eens doorheen te lopen. MUZIEK 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 C'est si bon, ces petites sensations Ça vaut mieux qu'un million Tellement, tellement c'est bon C'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon não esperava. Ele zingde as nomes dos Beatles. Ele faz o seu melhor. Vocês, vocês estão aqui. Isso também pode regar. Mas, eles estão aqui até o Parasol. Isso vai funcionar. Mas deixa um round. Olha. Vai lá, gente, sim, não? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos fazer um passeio de rodagem. Vamos ver um passeio de doorkijk e filmar. E aí vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. Unforgettable That's what you are Unforgettable Though near our farm Like a song of love That clings to me How the thought of you Does things to me Never before Has someone been more Unforgettable Thinks that I am Unforgettable too Unforgettable Yeah Who is that? Who is that? Who is that? And forevermore That's how you stay That's why darling It's incredible That someone Unforgettable Who is that? Who is that? Who is that? E de passagiers. A gente diz que tem um grande sugestão e afast que ele tem um bom restaurante. E ele é uma pessoa que tem um filho. Um jovem, um jovem e ele tem sempre a vontade. Eu estou com a bus da Havre. E um e um e um e um quartinho vai durar. Um pouco mais para ir. Eles são um pouco pequeno, mas pequeno, grande bussinha. Amém. 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 Wellicht weer, tot de volgende keer.